A Paz A Paz A Paz Apaixonado pela filha do soldão Alibaba não tinha condição Pra conquistar de uma vez a sua amada Foi sem dote, era um sonho em vão Mas numa tarde a sua vida mudou E uma voz Alibaba escutou Aquele mundo de magia e faz de conta A sorte grande o Alibaba tirou Nesse dia sem querer Alibaba descobriu A senha da caverna dos ladrões Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão Abre-te sésamo, Abre-te sésamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre-te sésamo, Abre-te sésamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre-te sésamo, Abre-te sésamo Alibaba e os quarenta ladrões Abre-te sésamo, Abre-te sésamo Alibaba e os quarenta ladrões Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No metrô linha 743, Al Capone me ensinou que o cowboy fora da lei foi o MPC da minha vida. Há dez mil anos atrás, um carimbador maluco de uma sociedade alternativa foi a mosca na sopa. Na metamorfose ambulante, carpinteiro do universo, louro de tolo e linha maluquês, nas aventuras de Alceixas, na cidade de Tó. Foi uma sessão das dez, que quita apareceu. Com medo da chuva, dizendo, tente outra vez. No trem das sete, o meu amigo Pedro, maluco beleza do rock das aranhas. No metrô linha 743, Al Capone me ensinou que o cowboy fora da lei foi o MPC da minha vida. Há dez mil anos atrás, um carimbador maluco de uma sociedade alternativa foi a mosca na sopa. Na metamorfose ambulante, carpinteiro do universo, louro de tolo e linha maluquês, nas aventuras de Alceixas, na cidade de Tó. Tchau, tchau, tchau. Era uma missão diplomática, mas o espírito conquistador, de pares ele se apaixonou. Não viu outra solução, a não ser a vida Helena, a dona do seu coração. Por isso a grande guerra, entre gregos e troianos, porque Pares tomou pra si a mulher do soberão. E nela o enfurecido, tramou a destruição, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. Adilson Ribeiro. Por isso a grande guerra, entre gregos e troianos, porque Pares tomou pra si a mulher do soberão. Menela o enfurecido, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. Adilson Ribeiro. Era uma missão diplomática, mas o espírito conquistador. De pares ele se apaixonou, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. E nela o enfurecido, tramou a destruição, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. Por isso a grande guerra, entre gregos e troianos. Por isso a grande guerra, entre gregos e troianos, porque Pares tomou pra si a mulher do soberão. E nela o enfurecido, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. E nela o enfurecido, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. E nela o enfurecido, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. E nela o enfurecido, com um presente de grego, toda a troia foi ao chão. Diz uma taça da oriente, a receita da felicidade, uma poesia pra selar o nosso romance, Ao sabor de um drink Que só os amantes conhecem Feito rosa, dourada Me oferecem tuas mãos Em ritual de amor Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração E o brilho das estrelas Luz do teu olhar E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga o seu fogo de mulher E é acende ao lhe beijar Um vulcão em erupição Furacão de desejo Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o teu coração Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração E o brilho das estrelas Luz do teu olhar E o tic tac do seu coração E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga o seu fogo de mulher E é acende ao lhe beijar Um vulcão em erupição Furacão de desejo A Dilson Ribeiro E uma taça do Oriente A receita da felicidade Uma poesia pra selar O nosso romance Ao sabor de um drink Que só os amantes conhecem Feito rosa, dorada E oferecem tuas mãos É ritual de amor Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração E o brilho das estrelas Luz do teu olhar E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga o seu fogo de mulher E é acende ao lhe beijar Um vulcão em erupição Furacão de desejo Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o teu coração Sou seu homem, seu Deus grego da paixão Só eu tenho uma chave Que abre o seu coração E o brilho das estrelas Luz do teu olhar E o tic tac do seu coração Só eu sei acelerar Sou aquele que apaga o seu fogo de mulher E é acende ao lhe beijar Um vulcão em erupição Furacão de desejo Um vulcão em erupição E é acel natal E é acel Amém O Brasil começa A M stomach da peicei E é acel natal E aquele que apaga o teu coração E foi a acelatão! Essa faixa é um tic tac do seu coração Nunca pensei que ele fosse voltar Com seu instinto impiedoso Se achando o rei universal O lobo cinzento que devora a terra O feiticeiro da magia do mal Que o tirou de uma tumba secreta Pra se ligar de uma nação A desesperança é o que ele é só Gengis Khan, Gengis Khan O destruidor do amanhã 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 Adilson Ribeiro Nunca pensei que ele fosse voltar Seu estilo impiedoso Se achando o rei universal O lobo cinzento que devora a terra O ferquiceiro da magia do mal Ele tirou de uma tumba secreta Pra se ligar de uma nação A desesperança é o que eu sei Gengis Khan, Gengis Khan O destruidor do avião 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 Gengis Khan, Gengis Khan Gengis Khan, Gengis Khan Gengis Khan, Gengis Khan Se eu pudesse me teletransportar Nesse momento eu iria te encontrar Pra lhe falar do meu amor Eu estou aqui pensando em você Como eu queria ouvir você dizer O que me quer e me deseja Vou me teletransportar Pra você Pra dizer o quanto eu te amo Vou me teletransportar Pra um lugar que você está Eu vou te encontrar, eu só quero te amar Adilson Ribeiro Se eu pudesse me teletransportar Nesse momento eu iria te encontrar Pra lhe falar do meu amor Eu estou aqui pensando em você Como eu queria ouvir você dizer Que me quer e me deseja Vou me teletransportar pra você Pra dizer o quanto eu te amo Vou me teletransportar pra um lugar Que você está, eu vou te encontrar Eu só quero te amar 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 Vou te mostrar a nova onda do Pará Um novo hit que eu acabei de lançar Venha pra cá, venha comigo balançar Desse swing sei que você vai gostar Venha sentir essa gostosa emoção Ritmo quente que acelera o coração Me dê a mão Deixa que eu vou te levar Nessa levada você vai se apaixonar Vem pra cá, vem dançar Isso é cavalo, manco Vem comigo, vem bailar Vem pra cá, vem dançar É assim que a gente vive em Belém do Pará Vem pra cá, vem dançar Isso é cavalo, manco Vem comigo, vem bailar Vem pra cá, vem dançar É assim que a gente vive em Belém do Pará Adiós, São Leireiro Vou te mostrar a nova onda do Pará Um novo hit que eu acabei de lançar Venha pra cá, venha comigo balançar Desse swing sei que você vai gostar Venha sentir essa gostosa emoção Ritmo quente que acelera o coração Me dê a mão Deixa que eu vou te levar Nessa levada você vai se apaixonar Vem pra cá, vem dançar Isso é cavalo, manco Vem comigo, vem bailar Vem pra cá, vem dançar É assim que a gente vive em Belém do Pará Vem pra cá, vem dançar Isso é cavalo, manco Vem comigo, vem bailar Vem pra cá, vem dançar É assim que a gente vive em Belém do Pará Adiós, São Leireiro Tá bom, tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma